O Terra de Mil Encantos O Terra de Mil Encantos Deu o passado varonil Uma história em cada canto Ó pedaço do Brasil Viu com o nosso vegetal E abrigava o viajou Se o gesteja imortal Com toda força e limor De vila passa-se a cidade Menina deste sertão És hoje realidade Cedo meu belo rincão O Terra de Mil Encantos Deu o passado varonil Uma história em cada canto Ó pedaço do Brasil Ó terra de mil encantos Deu o passado varonil Uma história em cada canto Ó pedaço do Brasil Ó minha terra querida De encanto singular Em teus cantos há mais vida Há mais feitiço em teu luar Ó teu próprio é sua pança Dia por dia na história O teu presente de bondança Já aprendiz a tua glória Ó terra de mil encantos Deu o passado varonil Deu o passado varonil Uma história em cada canto Ó pedaço do Brasil Ó terra de mil encantos Deu o passado varonil Uma história em cada canto Ó pedaço do Brasil Ó terra de mil encantos Ó terra de mil assemble Contra a polícia Ó terra de mil Clara patroce do Brasil